Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Mais um Origimei que hoje vai ser especialmente difícil porque Martyrs definitivamente não precisava de uma releitura, mas vamos lá. Antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação, ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que esse é um quadro com spoiler das obras. A premissa das duas é a mesma, Lúcia é uma garotinha que conseguiu fugir de um cativeiro, acabou em um orfanato onde conheceu a sua melhor amiga, Ana, mas não conseguiu viver em paz por conta de todo o tormento que passou e depois de um tempo acaba indo atrás de seus agressores. Martyrs, o original, é uma produção francesa de 2008, escrita e dirigida por Pascal Lauguer, que junta o mais pesado do terror psicológico ao gore, se encaixando no New French Extremity, um subgênero que surgiu ali na virada do século XXI, que abrange uma leva de filmes franceses de terror brutais. Tudo em Martyrs é pesado e complexo, do enredo às interpretações que nos deixam sem ar. O sofrimento que a atriz Milene Jean Panoy expressa durante todo o seu ato como Lucy é de uma veracidade absurda, aquele tormento, aquele horror é real. E Morgiana Lawy, que foi tão convicta na sua atuação que conseguiu me fazer chorar. Isso mesmo, eu chorei em Martyrs e não foi de medo não, foi de tristeza. E só quem assistiu sabe do que eu tô falando. Ou seja, ele é um filme absurdamente violento no quesito sangueira, mas não é só sobre isso. No final das contas, ele quer te passar uma mensagem. O diretor até declarou que além das dificuldades com efeitos visuais, seu maior desafio era manter as atrizes chorando o tempo todo. Em termos de produção, o longa vai muito bem. A fotografia fria e desbotada o tempo inteiro nos passa aquele sentimento de vazio. A trilha sonora belíssima que contribui pra essa atmosfera. E os efeitos de maquiagem que, bom, a cena final fala por si só. É bem difícil pra mim falar sobre ele, porque atualmente ele é o meu filme preferido do gênero. Quando eu fiz o vídeo sobre o longa aqui no canal, ele tava no catálogo da Amazon Prime Video, mas infelizmente não tá mais. Os direitos de mártires foram vendidos em 2015 e saiu a versão americana. Inicialmente, o remake seria dirigido por Daniel Stam, mas, por questões orçamentárias, ficou a cargo de Kevin e Michael Goetz. O que eu tenho a dizer, num todo, é que essa versão não teve a coragem do original. O roteirista que optou por um enredo e soluções menos violentas foi Mark Smith. E, segundo o seu depoimento, foi porque ele quis mesmo. O que não faz o menor sentido levando em consideração. Que a essência da obra-base é essa. Além disso, o elenco é fraco. Boatos até de que teria Kristen Stewart nele, mas não rolou. Os personagens, nenhum deles, consegue ter a profundidade dos originais e a gente não consegue ter empatia por eles. Lucy e Anna, que no filme de 2008 parecem ser uma só, aqui nos passam a impressão de que são meras colegas de orfanato. Ah, e tem uma mudança de personalidade delas, que eu vou comentar melhor lá na parte que a gente fala sobre a história. A fotografia e a trilha não têm aquele peso e algumas mudanças no enredo fazem a gente perder ainda mais a credibilidade na obra. A meu ver, a versão americana é absolutamente dispensável. Os mortos são tão raros. Tão extraordinários. Eles sobrevivem a dor, a tortura e eles não morreram. Agora, como de costume, a gente vai comparar as histórias. No início, o grosso é basicamente o mesmo, mas tenham em mente que o original é sempre mais pesado, denso, melancólico. Lucy, ainda criança, consegue fugir do cativeiro. No original, o lugar é escuro, visivelmente sujo, e ela sai correndo toda machucada, suja, só de calcinha, regatinha e o cabelo todo picotado. No remake, ela está num galpão grande, tem uma lona fazendo um cubo que ela está dentro, ela sai correndo, ela ainda tem os cabelos compridos, um vestidinho que ela está usando está meio sujo e com alguns machucadinhos. Em seguida, Lucy vai para o orfanato, onde consegue se aproximar e falar somente com Anna, e tem sempre uma criatura fantasmagórica na sua cola atormentando. Quando se passa, o filme corta para uma família, lidando ali na sua casa com questões do dia a dia. Quando a Lucy bate na porta, o cara atende e ela mata todo mundo com uma doze. Na versão francesa, nós ficamos um tempo a mais com aquela família. Isso faz com que a gente esqueça um pouco o que aconteceu no início, e aí quando a Lucy chega, o choque é maior. Além disso, aqui, além de ter muito mais sangue, o que é bem engraçado, porque no remake, a Lucy tem, sei lá, três gotinhas de sangue no rosto, ela é visivelmente mais vulnerável e atormentada. Ela está fazendo aquilo sofrendo, chorando, abraça os corpos, grita, é deprimente. Bom, depois de terminar o serviço, a Lucy liga para a Anna e diz, ó, achei meus agressores. Quando a amiga chega na casa, ela entra em desespero. E aqui que é notável a diferença de personalidade. No original, Lucy é a pessoa instável e debilitada. A Anna, por mais que esteja de fato em desespero, entre o choro que ela tem ali, ela tenta resolver o rolê. Na refilmagem, Lucy não é tão frágil assim, e a Anna só quer saber de ir embora. Elas ficam lá tentando arrumar tudo, até que a criatura volta para assombrar a personagem. E aí nós temos certeza de que aquilo é coisa da cabeça dela mesmo. Mais uma vez, a diferença no nível de violência é gritante, na estética da assombração, inclusive. E essa discrepância é tão grande, que no primeiro filme, a Lucy se mata. E a gente pensa, como assim, se ela era a protagonista? Como que ela morre no meio da história? E aí que os enredos vão mais ou menos pelo mesmo caminho, mas de formas diferentes. A gente vai seguir. Lembrando que no filme original, a Lucy está morta, e no remake, ela está viva. No dia seguinte, a Anna descobre uma passagem na casa, que leva a um calabouço. E aí nós temos certeza de que tudo o que aconteceu com a Lucy era real. E aí ela encontra uma prisioneira. No longa francês, ela é uma mulher nua, cadavérica, toda cortada, presa por correntes, e com um capacete de metal grampeado na cabeça. Muito provavelmente, essa era a mulher que a Lucy deixou para trás, quando conseguiu se soltar, e era o que atormentava ela a vida inteira. Anna solta, coloca ela numa banheira, e ela tira aquele capacete só de lembrar, me dá uma aflição. No entanto, pessoas visivelmente treinadas invadem a casa e prendem a Anna. No remake, ela encontra uma menina presa, mais ou menos na idade da Lucy lá no início do filme. Está com o vestidinho, suja, machucada e tal. As três tentam fugir, mas a galera da organização, lá que eles estão armando, sei lá o que, consegue pegar elas. A versão original nos apresenta a Mademoiselle, uma senhora elegante, chefona do rolê. Ele explica os experimentos que eles estão fazendo, e que Lucy era apenas uma vítima. Que vítimas são fáceis de encontrar, de construir, mas um mártir vai além do entendimento terreno. A refilmagem, Lucy é tida como uma possível mártir, e não como vítima. Em ambas as versões, a função toda é para descobrir alguém, uma mulher jovem, que segundo os experimentos, é mais forte à dor, que consiga estar fisicamente aqui, mas com a sua alma do lado de lá, para eles então saberem o que existe após a morte. No filme francês, Anna é submetida a todo tipo de agressão física, menos sexual, por tempo indeterminado, até chegar no seu estágio final, em que ela é esfolada viva. E assim, o filme não mostra o ato em si, de tirar a pele, só o resultado. Ele até poderia ser o esperado, depois de toda a violência que já aconteceu, mas a ideia é justamente, não provocar apenas repulsa, pelas coisas em si que aparecem. Além disso, aqui, as pessoas que agridem a personagem tratam aquilo como trabalho, visando o resultado. Diferente da versão americana, em que há um sadismo no olhar dessas pessoas, enquanto torturam as duas. Bom, Anna está naquele estágio entre vida e morte, e a Mademoiselle pergunta o que, afinal de contas, tem lá do outro lado. Ela conta algo em seu ouvido, a gente não escuta, obviamente, e Mademoiselle se mata, antes de contar para o restante da organização. No remake, quem chega no estágio final é a Lucy, e mais uma vez, faltou coragem, porque eles praticamente não mostram nada, e tiram só a pele das costas dela. Além disso, essa versão tem um viés mais religioso, eles colocam ela no altar, com uma cruz, tem um padre e tal. A Anna consegue se libertar, porque eles iam enterrar ela viva, se arma, e aí encontra uma mulher também que estava presa numa das celas. Essa mulher era a mulher que a Lucy deixou para trás, e assim, parece que eles esqueceram dessa parte e resolveram só colocar aqui no finalzinho mesmo. A Anna consegue chegar até a Lucy, rende todo mundo, e a Lucy conta no ouvido dela o que tem, afinal de contas. O padre diz que escutou e se mata. A Anna mata a Mademoiselle americana, e as duas amigas morrem em cima da cruz, mas não antes de Anna se tornar também um mártir. Gente, assim, totalmente dispensável. Se você está aqui até agora e nunca assistiu Mártires, por favor, assiste a versão original, francesa, de 2008, do Pascal Lauguerre. Se façam esse favor. Sou bem suspeita para falar desse filme no geral, mas em comparação, não há comparação, de verdade. E vocês, gostam da história de Mártires ou acham um pouco bagunçado demais, muita coisa diferente ali no mesmo filme? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, arroba morena dos anjos. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e até a próxima.